Pessoal, estou na JeepTrip aqui, testando um monte de fuzz aqui Captador da ponte Agora vem pro braço Você vai aqui com um captador mais velho, né? Ele limpa mais ou também Então o que você tem aqui? Aqui está o fuzz, o bias e o volume Aqui é um filtro de graves, mas ele está na entrada do circuito Então quando eu trago ele pra cá Gostei aqui, hein? Caramba, que legal! Antes de ter um corte de abismo Gostei aqui, hein? Caramba, que legal! Antes de ter um corte de agudo Estava só na metade, né? E aí, se você, lógico, se você tira aqui, você consegue limpa um pouco mais claro, né? No sentido grave, no sentido grave no caminho aqui, né? Cremoso, né? Cremoso, né? É! Devemos ser! Devemos ser! Cremoso, né? E a gente já chegou no Bias, que é onde a coisa fica realmente. Aqui o Bias é aquela onda de... Vê se tem a ver, porque o fuzz ele não vinha, pelo menos, a entrada de bateria, e quando a bateria começa a gastar, vai ficando com o som assim, é isso? E tinha aquela que gostava disso, né? E aqui você tem controle total, então você consegue ter um pouco de distância. E aí você tá na região central, você tá mais na simetria. Agora desse lado tem uma outra brincadeira também. Do outro lado, quando é... O que é que é? O que é isso? O que é isso? Um grande touch, né? Música Tirando o fãs, trazendo o doce, marcar que você tira aquele gravão Música 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 Então tem muita coisa né, muitas possibilidades e tal E os controles são compartilhados por esses três idênticos né No caso do Krypton você tem mais ou menos a mesma faixa de ganho O Krypton é baseado naquele Voxpun Bender antigo que está ali em cima Você tem mais ou menos a mesma faixa de ganho do Bog Mas ao invés de você ter esse time mais elegante com grave cheio Você está mais focado na região de médios e agudos mais psicodélico anos 60 Tem mais textura, você vê tem uma areia de fogo Mas você também tem as Música 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 Bias né, que fala Isso, bias No meio Isso Que é para dar aquela sensação Bateria gastando Isso Música 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 Bom, então para o meu gosto, esse daqui tá ganhando esse né? Certo Música 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 Bom, então basicamente é esse o mesmo controle? Música 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 Ah tá Música 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 Esse é o hellband Senão Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu igual esse aqui né? Sim Tem mais pra ele né? Mais pra ele né? Esse é o agudo Se eu chegar no agudo aqui Eu chego mais ou menos nisso Porque esse tem um brilho bom Esse tem um brilho bom, mas esse tem um corpo muito macio Se eu chegar no agudo Como eu chegar no agudo A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E essa é o nome da guitarra também Que você vê E aí 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 Só que aqui Aqui você já equilibrando ele ele ficou mais agradável é gosto né e também esse controle de agudos eu sempre pensei mais no sentido do amplificador e do alto-falante que as vezes por exemplo, o BOG é um caso que em centros amplificadores você tem que abrir o raiz bastante pra ele aparecer em outros você tem que recuar porque aquele agudo do fãs, os harmônicos eles batem no amplificador e no falante de um jeito diferente então tem tudo isso do instrumento também, aqui também você tem os extremos pra você e aí Favorece a criatividade Você sai pensando e criando Mas enfim É mesmo essa coisa Inclusive o lance da luz e sombra Que é o que retrata o equilíbrio da luz e sombra Porque o Jimmy Page falava isso Que a música dele é dinâmica Luz e sombra Você vem de uma penumbra De uma tranquilidade Vai crescendo e vai vindo pra luz E toda essa dinâmica faz parte Da música Então o centro dele é justamente Essa questão da dinâmica, da interação com o instrumento E tudo mais O tema do pedal, digamos assim Certo E aí vem o... Agora vamos pro Muff Assault O Muff Assault já é na referência mais Big Muff Aqui em cima você tem os três controles clássicos Que são o sustain, que é o ganho do Big Muff O tone e o volume O tone funciona de uma maneira invertida em relações modernas Porque os antigos, os primeiros tinham o tone invertido Então na verdade aqui ele abre o agudo e corta o grave E aqui ele corta o agudo e abre o grave E aqui você tem o lows Que é o mesmo controle que a gente tem aqui E um controle de médios Que é a grande chave desse pedal Porque o Big Muff tradicionalmente tem aquele corte de médios Certo Inclusive outros pedais como o Musket também Tem esse controle de médios pra acrescentar Então vamos começar numa referência bem Big Muff Antiga, que é aquilo que tem pouca dinâmica Tem menos médio E aí eu... Já gostei E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí